e fala comigo tudo bem eu sou gerente blade e vim só para mostrar um detalhe muito bacana nós temos projetos que tem esse tipo de janela gente ó persiana blackout olha isso aqui gente ó o que que a persiana blackout aqui é o sistema de acionamento dela ali atrás a persiana tá a persiana e como ativa ela você puxa ela sobe você folga ó ela desce ó ó que legal esse aqui é um tipo de persiana nós temos projetos que tem esse tipo de persiana para puxar e para abrir isso aqui dá um blackout super bacana preserva o ambiente você consegue dormir e tá fechada tá fechada nem tem a tá de dia e nem parece que tá que tem sol aqui e durante e quando você for acordar você faz esse movimento bem simples ó ó e abre e tem acesso a claridade da luz do sol e eu sou o blade espero que você tenha entendido tenha conhecido e visto mais uma das opções que nós temos é um apartamento que nós temos aqui no interior possibilidades de compra tem unidades de 2 de 3 dormitórios qualquer coisa me chama um abraço